Pessoal, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, trecho da BR-324, centro da cidade. Contei o Tiago, você dá uma paradinha pra quê, Tiago? Você vai trazer as comendas aqui, mano. Hã? É mais comendas aqui. Encomenda? Tu tá vindo de onde, macho? Do Eduardo. É, Eduardo. Vem carregado de quê? Quanto é de agudar. Ô, cara, quantas toneladas aí, mais ou menos? 45, só. Um retardo, velho. 45 toneladas. E o peso máximo é permitido aí? É, sim. É, né? É. E tu tá indo levar pra onde? Pra Paraíba. Paraíba. Você gasta quantos dias aqui pra lá? Hã? Uns três dias. Três dias? Ah, caramba, tu saiu de lá que horas? Saiu de lá que horas, ó. Saiu de lá onde? Hã? 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 Parou não, vem direto. Já tá... Parou aonde? Parou aonde? Parou a irercer. Deu a descansada? Deu toda a vida. Deu pra dormir? Toda a vida. Toda a vida. Olha aí, ó. Aí, galera, e vai pra onde isso aí, será? Pra lá também. Pra lá também. Tá bom, cara. Foi bom participar contigo aqui nessa manhã, viu? Feriadão, né? Feriadão. A família mora onde? O Eduardo e o Inicê. Tem duas famílias? Não, a minha mãe, né? Tua mãe. É. E a esposa vai pra lá de casa? Agora o Eduardo e o Inicê. Aí, dá sempre tendo em contato com eles. Obrigado. Valeu, então. Tudo de bom pra tu, hein? Valeu, obrigado. Pode seguir o repórter lá do TV Fala Sério no YouTube. Fala Sério, obrigado. TV Fala Sério. Tá aí, repórter. Fala Sério. Aí, ó. Rapaz, é tonelada tão azorãz. É, é. É tonelada, hein? É muita. Tá pesado. Arregar de algodão. Repórter, Fala Sério. Como é que eu não dei esse carro aí? É o que? É da Volvo ou o que? Da Volvo. Da Volvo. Ela é o que? A 540. 540 o que? 540 o que? Ah, senhor. A foda da samba. Passa. Valeu. Valeu, tá bom. Repórter, Fala Sério aqui, ó. Compartilha, se inscreva.